UUUUUUUUUUUUUUUU VOUCÊS QUEREM O QUE?! SONHER VOCÊS QUEREM O QUE?! SONHER DJ GORI, E FINAL, AGORA É TUDO COM VOCÊ O nome dele, cara O que? O que? O que? O que? O que? Aí, o Necone falou pra respirar Só que agora você sabe que você não vai aguentar Porque olha só como eu te deixo pra trás Vai respirar, mas depois dessa batalha você não respira mais Porque, mano, presta atenção Daqui você só vai direto para o caixão É isso, irmão, tenha mais doção Porque eu vou chegando aqui na situação Porque você sabe, mano, é o estudante Só que agora o bagulho transverso é insignificante Não adianta, irmão, você só chora Pega o horário e vê que as minhas rimas aqui são mais da hora Pra você ver como eu faço trocadilho É isso, meu mano, e é sem sair do trilho É trocadilho e eu animo essa plateia É trocadilho, mas você precisa trocar ideia Pra ver se consegue mudar e melhorar Pra ver se você tá pagando de inimigo Você é o estudante, vai ter que estudar muito mais pra peitar comigo Eu vou voltar pro caixão, mano Aí Eu vou voltar pro caixão Mas por enquanto eu tô improvisando É que o defunto levantou E no caixão tem um espaço sobrando Por isso que eu volto pra lá Somente pra improvisar Calma, presta atenção que hoje o estudante vai te ensinar Tu pediu pra começar, então tá maneiro Eu respeitei porque eu não tô macho E as damas, elas começam primeiro Aí, meu mano, entra o ouvido e vem na hora Tu sabe que eu chego pedado, passei minha rima Tu elebora, elabora Eu chego desenvolvendo Não entendo Como tu diz que é decorada Tu fala do G-Shock Tu fala do G-Shock Amigo, tá na hora Você é em Zenoviu Mamãe ligou Tá embora Vai embora Que tá tarde Amigo, tá acordado Tu sabe que eu chego Minha rima, ela dá alarde Não é decorada Porque eu vim lá de Bangu A tua rima é mais decorada Que Lagoa Azul Repete toda hora Quando passar o filme Tu sabe que eu faço, parceiro Isso me é crime Eu te gasto, parceiro Eu cago e ando Eu olho pra tua cara Parece um morango tambo Novinho, mano Aí, parceiro Eu dou pinote Eu dou calote E esse daqui é o bote Sabe por quê? Eu sigo no mic Eu sou um terrorista É o bote do Contestrike Então, amigo Eu tô take easy Tu é um bote do CS Só que tá no nível easy É easy, amigo E eu rima até mais tarde Cuidado, estudante Experiente É very hard Eu rima Tudo na hora Pra sofrer E tu não consegue Não compreende Não vai prosseguir Tu abre a mão Porque fica abismado O estudante rima tudo, amigo Eu fico até bolado Eu não decoro em casa A rima vem em brasa Tu é um terrorista Na faixa de gada Sabe por quê, parceiro? Olha só Não tenha receio Para de fazer careta, parceiro Tu já é feio Aí, irmão Você tá perdendo a noção do perigo Eu vou embora sim E o título agora vai comigo Pra você ver Presta atenção Eu vou com um embora Mas o título comigo Vai ser campeão Sabe por quê? Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar Cê mora em Bangu Então agora eu te chuto para lá Sabe por quê? Mano, isso faz parte Eu sou easy no CS Mas da rima que eu sou a hard Pra você ver Não, cê não falou isso Só que na verdade, parceiro Você tá omisso Pra você ver Mano, olha só Cê sabe que essa parada aqui, parceiro Vai rolar B.O. Cê tá com a panela Cê tá com a panela Presta atenção É panela então Onde cê sente a pressão Pra você ver É a panela Só que agora Sua mente congela Bota a mão no rosto Fica calado Daqui você não sai feliz Daqui cê sai decepcionado O que é isso rapaziada? Na moral A última batalha do ano foi maneira pra caralho hein Porra De humilde Mas só pode haver um campeão Barulho para Bote B.O. Barulho para estudante B.O. Bote B.O. B.O. Estudante B.O. Terceiro round B.O. Uma passagem pra Disney B.O. B.O. Não vou conhecer o pateto Terceiro round B.O. Bote 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 Fazendo isso é facilmente, mano, seu nome já tá omisso Não adianta, cê quer elevação Só que agora eu vou realizando a ação Sabe por quê? Não bota lenha Se eu vou te bater tanto cê vai na delegacia Lei Maria da Penha Eu vou votar sem preso Só que nessa parada cê sabe que você vai sentir o peso Não adianta, olha só, moleque é opaco Coloca o termo em si no final, porque cê é muito fraco Mano, mano, mano Aí MC1 é tão fraco, mano Ah, mano, tu vai voltar pra tua house Quem quer ir pra Disney, não preciso É o Mickey Mouse Tu completa tudo que eu falo, eu rimatei ao talo Porra, daqui a pouco tu taca a boca no meu cargalo Porque tu sabe tudo que eu faço Sabe tudo que eu digo, sabe tudo que eu digo Eu chego e faço o item proviso Eu sou fraco, amigo, eu não me engano Já tô na pista há muito tempo E tu começou esse ano Então respeita, amigo, é no talento Tu sabe que eu chego Parceiro, no desenvolvimento Hoje você nunca dá dentro Eu sou muito fraco, porra é foda Cinco vezes campeão conhecimento Então parceiro, pode ir no Facebook Que eu vou fazendo Parceiro, e esse é o truque Aí meu mano, tu marcou bobeira Conhecimento não é aqui Mas na KGM, se tu não sabe Eu que venci a primeira Então, pode bater palma pra mim Porque quando estudante, parceiro, é o teu fim Eu tô rimando Eu tenho a improvisação É minha vez Cala a boca Tenha mais educação Rapaziada, não tem quarto round não, hein, porra Nádio humilde Barulho para bote Barulho para estudante Bote Peraí, pessoal Vocês estão de sacanagem Só quem curtiu o bote Grida pro bote, valeu Barulho quem curtiu o bote Barulho só quem curtiu o estudante Bote Estudante Ai meu, saquinhos pretos Puta que pariu É né, como não, não, não Como não existe quarto round Puta que pariu E lá vai eu nessa forma Não tem quarto round Não existe quarto round Não, bate e volta é quarto round Bate e volta seria o quarto round, certo? Então não humilde Ai, lá vamos nós Levanta a mão só quem curtiu o bote Estão vendo o volume do bagulho Peraí, peraí Peraí Negronômetro, peraí Caralho, mano Baixa aí Barulho Ai, levanta a mão só quem curtiu o estudante 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 Vencedor dessa batalha Aí, aí, aí Peraí, 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 peraí Segundo lugar Camisa do Tatuík Rap, tá ligado? Que vai rolar da 24 de janeiro Batalha de vários MCs rascando nas rodas Tá ligado? Primeiro lugar Camisa do Tatuík Rap Camisa da...